Ela chegou na festa maravilhosa Ela chegou na festa maravilhosa Toda bonita, gostosa e cheirosa Já quero conhecer Perguntei o nome dela e ela disse sabe o que? E pode chamar bebê 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 Bebê, 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 bebê Pode chamar bebê Faz seu nome, Guilherme Vai, vai Pode chamar bebê Pau! Pode chamar bebê